Eu só estou te lindando porque não está batendo Suas provas exibidas com as informações que eu tenho Então... Um dia eu matou nessa trama, travesseiro, lençol e a cama Um cinzeiro e duas taças de via, tô com as imagens e sei Que mano é sozinho, que mano é sozinho Depois da porta tenho a rua Infiel é o teu desejo, pra você tome o caminho da rua E leve o meu falso, boa sorte, a vida continua Não quero você pintada de ouro, nem se voltar nua Depois da porta tenho a rua Infiel é o teu desejo, pra você tome o caminho da rua E leve o meu falso, boa sorte, a vida continua Não quero você pintada de ouro, nem se voltar nua Eu só estou te lindando porque não está batendo Suas provas exibidas com as informações que eu tenho Então... Um dia eu matou nessa trama, travesseiro, lençol e a cama Um cinzeiro e duas taças de via, tô com as imagens e sei Que mano é sozinho, que mano é sozinho Depois da porta tenho a rua Infiel é o teu desejo, pra você tome o caminho da rua E leve o meu falso, boa sorte, a vida continua Não quero você pintada de ouro, nem se voltar nua Não quero você pintada de ouro, nem se voltar nua Depois da porta tenho a rua Infiel é o teu desejo, pra você tome o caminho da rua E leve o meu falso, boa sorte, a vida continua Eu amo vocês Todo mundo vai cantar comigo assim, ó Eu aposto um beijo, que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendeu aí, na proteção de tela do seu celular E você usando o NB no seu colar Eu não tô me achando, eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Todo mundo solta a voz Dormir de conchinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O quê? Tem você na casinha, geladeira cheia Dormir de conchinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo, que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendeu aí, na proteção de tela do seu celular E você usando o NB no seu colar Eu não tô me achando, eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Mais uma vez! Geladeira cheia Dormir de conchinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo na casinha, geladeira cheia Dormir de conchinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Quem gostou pode fazer parou! Boa noite, gente! Boa noite! Culpado Eu mereço o adjetivo de Culpado Eu fui incompreensível Até chamei de drama os seus traumas Desculpa o meu ciúme em excesso E as vergonhas que te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que te pisei com meu ego O que doeu em você Pode ter certeza que tá doendo em mim em dobro Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão Como eu te amo Do nada a mensagem visualizada E gelei quando eu vi um digitando e recebi um Oi! Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tenha essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada por a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei doendo desse chip essa semana Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão Como eu te amo Do nada a mensagem visualizada E gelei quando eu vi um digitando e recebi um Oi! Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tenha essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada por a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei doendo desse chip essa semana Você é Neto Brito, bebê Chama, chama Chama, chama, chama Chama Com você tudo é precoce até a última dose Eu quero beber sem gelo Pra esquentar o fogo da paixão A cidade tá parada no Waze Marca a hora pra gente chegar Vontade Te beijo a sua boca logo E você me facilita, né? Vem com esse vestidinho azul Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar Vai ser muito gostoso Amor Vamos amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa vidro embaçado Vai ser muito gostoso Vai ser muito gostoso Amor Vamos amar aqui dentro do carro Deixa vidro embaçado Fugir do nosso quarto Vai ser muito gostoso Oh, mas é bom Não tô ligando Nem me importando Com quem cê fala Ou quem tá andando Se está sorrindo Ou se está chorando Eu tô vivendo Me envolvendo Que são dois dias que eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo Eu tô bem Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Eu já tinha tomado uma grade de cerveja Quando o guarda me parou na blitz tala e seca Mandou encostar que eu descesse do carro Pra fome entrar com os outros que eu tinha consumido ar Quando ele falou, seu veículo tá preso Coisa feia, meu senhor, anda dirigindo o bebê Batou, aí bateu o desespero Guardinha da blitz, vai, libera eu Sei que estou errado, mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem, o senhor tem razão Lembre que ela tem habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Guardinha da blitz, vai, libera eu Sei que estou errado, mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem, o senhor tem razão Lembre que ela tem habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Você não tem culpa não Aqui tá foda, eu não tô bem com essa confusão Só tô querendo proteger meu coração Vamos com calma pra ninguém sofrer Olha a gente agora Vestido a roupa, o seu belo afora Eu sei o quanto queria ficar Mas não tô pronto pra me apaixonar Porque eu tenho medo De me entregar e só tomar Já dei amor pra que não vale nada Que só queria usar meu corpo nu Porque eu tenho medo De me entregar e só tomar Já dei valor pra que não vale nada Que só queria usar meu corpo nu Porque eu tenho medo Porque eu tenho medo Olha a gente agora Vestido a roupa, o seu belo afora Eu sei o quanto queria ficar Mas não tô pronto pra me apaixonar Porque eu tenho medo De me entregar e só tomar Já dei amor pra que não vale nada Que só queria usar meu corpo nu Porque eu tenho medo De me entregar e só tomar Já dei amor pra que não vale nada Já dei valor pra que não vale nada Que só queria usar meu corpo nu Porque eu tenho medo Já dei amor pra que não vale nada Já dei amor pra que não vale nada Que só queria usar meu corpo nu Que só quero que não vale nada Eu tenho medo Que só queria usar meu corpo nu Eu apaguei as nossas fotos no meu celular Troquei de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Desfiz de tudo que um dia pudesse lembrar A melhor parte é que já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que cê fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sofra, que chore Que a dor te sufoque De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada E dos seus olhos desçam lágrimas Com gosto de mensagem Eu apaguei as nossas fotos no meu celular Troquei de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Desfiz de tudo que um dia pudesse lembrar A melhor parte é que já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que cê fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sofra, que chore Que a dor te sufoque De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada E dos seus olhos desçam lágrimas com gosto de ressaca E dos seus olhos desçam lágrimas com gosto de ressaca Que gostam de fazer barulho Ei, paixão do Imer Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura um namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo é que vem no fundo Ainda existe amor em nós Amores, estamos chateados Pedimos tempo como cura Começa a nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo é que vem no fundo Ainda existe orgulho em nós Eu quero ver, ver Quando o vidro embaçar Se você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder E se você para pra entender Que eu fui sempre seu Um pouco apaixonado Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura um namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo é que vem no fundo Ainda existe amor em nós Amores, estamos chateados Pedimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo é que vem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar Quando o vidro embaçar Se você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder E se você para pra entender Que eu fui sempre seu Um pouco apaixonado A nossa história de dar um tempo Custou caro, fez doer Corremos risco De outro alguém aparecer Custou caro, fez doer Mas o amor que a gente sente Há de prevalecer Mas o amor que a gente sente Há de prevalecer E se você para pra entender Que eu fui sempre seu Um pouco apaixonado Por você Eu fui sempre meu Me bloqueia, tudo que vou inventar Me bloqueia, pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo E lavou as fronhas só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o tanto que digita vai, é o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando tiver deitado nessa cama Eu fumo da sua vida, juro Que depois disso tudo Posta que não me ama Arrocha e mexe, bebê Chama, chama Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que vou inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo E lavou as fronhas só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando tiver deitado nessa cama Eu fumo da sua vida, juro Que depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando tiver deitado nessa cama Eu fumo da sua vida, juro Que depois disso tudo Posta que não me ama Oh, mas é bom É bom demais que a joelha Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envia solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar Teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envia solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar Teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar Teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Eu, dentro do meu carro, indo pro trabalho Dando play no áudio Ela me mandou na madrugada Quando ela tava beba e desbocada Sem filtro nenhum nas suas palavras Fechei o vidro e enxuguei as lágrimas E o sinal abria, fechava E eu enxuguei no choro Na marcha ao som de luz E nada, do nada a ficha caiu Que ela me traiu, se distraiu Mandou um áudio equivocada E dormiu, e o sinal abria, fechava E eu enxuguei no choro Na marcha ao som de luz E nada, do nada a ficha caiu Que ela me traiu, se distraiu Mandou um áudio equivocada E dormiu, e o sinal abria, fechava E não levou, e o sinal abria Sena é tu é rito, meu dê Dentro do meu carro, indo pro trabalho Dando play no áudio, ela me invandou Na madrugada, quando ela tava Beba e desbocada, sem filtro nenhum Nas suas palavras Fechei o vidro, enxuguei as lágrimas E o sinal abria, fechava E eu engasguei no choro Na marcha, ao som de luz E nada, do nada, a ficha caiu Que ela me traiu, se distraiu Mandou um áudio equivocado E dormiu E o sinal abria, fechava E eu engasguei no choro Na marcha, ao som de luz E nada, do nada, a ficha caiu Que ela me traiu, se distraiu Mandou um áudio equivocado E dormiu Alô, paixão Quem gostou pode fazer barulho Quem consegue entender A cabeça de uma ex Que chama pra ficar pela última vez Eu me arrumei pra você Reservei das dez às seis Aquele quarto que a gente era freguês Agora tá nós dois se olhando no espelho do teto Você chorando, eu quero Porque quando essa luz acender E esvazia essa banheira Tô perdendo o amor Na minha vida inteira Todo mundo vê! Vamos morar nesse hotel Enquanto tiver sua praje de suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez pra última vez Não acaba mais Vamos morar nesse hotel Enquanto tiver sua praje de suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez pra última vez Não acaba mais Tô achando Tô achando Eu quero Porque quando essa luz acender E esvazia essa banheira Tô perdendo o amor Na minha vida inteira Vamos morar nesse hotel Enquanto tiver sua praje de suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez pra última vez Não acaba mais Vamos morar nesse hotel Enquanto tiver sua praje de suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez pra última vez Não acaba mais Quem gostou faz barulho Aê, paixão Bom demais, né? É pra encher e derramar A vida Escute um pouco, me entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação, amor É fato É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Solta a voz Como uma criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando tosse meu nariz E faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma, torno rei de sangue azul Cole agora sua voz e me faz Bilu, 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 bilu Sem você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Pro medo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando tosse meu nariz E faz Faz o que? Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma, torno rei de sangue azul Cole agora sua voz e me faz Bilu, 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 bilu Sem você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Pro medo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu Meu bilu, 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 bilu Pachando o Rio Cajueiro Essa música não é boa não É meu Seneto Brito, bebê Se eu fosse um cantor Farei a serenata na sua janela com panção de amor Se eu fosse um cantor Um compositor Teria um caderno lotado de letras Que você inspirou Eu lançava um CD com a sua risada Sei apaixonar o Brasil O hit que explodiu Na minha imaginação Eu já vejo o povo cantando bem forte o nosso refrão Tô no muro, vem I love you, baby Eu te amo e se for preciso eu repito Te amo, te amo, te amo, te amo mil vezes I love you, baby Eu te amo e se for preciso eu repito Te amo, te amo, te amo, te amo mil vezes Vai ser tão lindo o amor Eu e você é o feat perfeito que o mundo abraçou Eu lançava um CD com a sua risada Sei apaixonar o Brasil O hit que explodiu Na minha imaginação Eu já vejo o povo cantando bem forte o nosso refrão I love you, baby Eu te amo e se for preciso eu repito Te amo, te amo, te amo, te amo mil vezes I love you, baby Eu te amo e se for preciso eu repito Te amo, te amo, te amo, te amo mil vezes Vai ser tão lindo o amor Eu e você é o feat perfeito que o mundo abraçou I love you, baby Eu te amo e se for preciso eu repito Te amo, te amo, te amo, te amo mil vezes I love you, baby Eu te amo e se for preciso eu repito Te amo, te amo, te amo, te amo mil vezes Vai ser tão lindo o amor Eu e você é o feat perfeito que o mundo abraçou Vai ser tão lindo o amor Eu e você é o feat perfeito que o mundo abraçou Só você jurando que vai melhorar pra eu ficar Só você implorando que vai me amar pra eu ficar Vai você sonhando que vai me enganar pra eu ficar Vai se iludindo O lance vai ter que acabar Nosso amor deu, deu, deu O que tinha que dar, deu, deu Teve que acabar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Nosso amor deu, deu, deu O que tinha que acabar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Vai se acostumando Eu tão distante do teu olhar Chega, dei um basta Nessa história de me machucar Fique aí contando Com a certeza que eu vou ficar Cê não tá mais nos meus planos Hoje eu só quero voar, voar, voar O nosso amor deu, deu, deu O que tinha que dar, deu, deu Teve que acabar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus O nosso amor deu, deu, deu O que tinha que dar, deu, deu Teve que acabar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Não adianta insistir Já que o amor resolveu desistir Pra você se entregar Nosso amor deu, deu, deu O que tinha que dar, deu, deu Teve que acabar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus O nosso amor deu, deu, deu O que tinha que dar, deu, deu Teve que acabar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Nosso amor deu, 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 deu O que tinha que dar, deu, deu Teve que acabar, deu, deu, deu O que tinha que acabar, deu, deu Teve que acabar, meu Deus 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 Eu nunca fui um cara interessante Mas você olhou por um instante E dentro dos seus olhos vi um diamante a se lapidar Parece que o destino tinha agendado Seu nosso encontro não estava pronto Você chegou e nem pediu licença porque veio pra ficar Por favor, não sai da minha vida Nunca mais E agora se não for pedir demais Me diga Por favor, não sai da minha vida Nunca mais E agora se não for pedir demais Me ensina a ser do cara certo pra você Que o resto o amor faz Que o resto o amor faz Eu nunca fui um cara interessante Mas você olhou por um instante E dentro dos seus olhos E dentro dos seus olhos vi um diamante a se lapidar Parece que o destino tinha agendado Não se encontrou Não estava pronto Você chegou e nem pediu licença porque veio pra ficar Por favor, não sai da minha vida Nunca mais E agora se não for pedir demais Me ensina a ser do cara certo pra você Que o resto o amor faz Por favor, não sai da minha vida Nunca mais E agora se não for pedir demais Me ensina a ser do cara certo pra você Quero ouvir Por favor, não sai da minha vida Nunca mais E agora se não for pedir demais Me ensina a ser do cara certo pra você Que o resto o amor faz Por favor, não sai da minha vida Nunca mais E agora se não for pedir demais Me ensina a ser do cara certo pra você Que o resto o amor faz 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 Eu nunca fui um cara interessante Mas você olhou uro E agora se não for pedir demais Councillor兩 selvagem Feliz atchi né Seleto br Tu bebe Mas eu nunca muderei Feliz 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 complainti Feliz Feliz Você me deu banho de ilusão Jogou água fria no meu coração E levou a lei das nuvens E diz o que? Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele lugar pra você não E fala o que? Mas eu não posso Todo muro, só quem sabe, só outra voz Rasga minha blusa, beija minha nuca Então me usa, rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer E me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Você me deu banho de ilusão Jogou água fria E levou a lei das nuvens Só não me avisou E dá vontade de te bloquear Te manda Então me usa, rasga minha blusa Beija minha blusa, beija minha nuca Então me usa, rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Muito obrigado gente, quem gostou faz barulho Chama meu DJ O negócio aqui é porrô, papai Balança, balança, balança Chegou, bebê Nossa CD, volume 4, exclusivo Pegada do chão, ei E essa do meu parceiro Ricardo Donato Eu vou junto, meu rei Que é irminho do mal, ei Eu chamei ela pra dançar porrô Bem agarradinho, até desceu o suor Chamei ela pra dançar porrô Bem agarradinho, bem, bem Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O passe do cachorro mijando Dependo, fazendo amor Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O passe do cachorro mijando Vem, vem O passe do cachorro mijando O passe do cachorro mijando Jogando pro lado e pro outro E a perna levantando O passe do cachorro mijando O passe do cachorro mijando Jogando pro lado e pro outro E a perna levantando Abraçou meu parceiro Chico que ela é, o homem que tá com nós Bora galera da montina, meu parceiro Matheus, tamo junto hein Eu chamei ela pra dançar porró, vem agarradinho até de seu suor Chamei ela pra dançar porró, vem agarradinho vem vem Foi ela que me ensinou, foi ela que me ensinou O passinho do cachorro mijando, bebendo, fazendo amor Foi ela que me ensinou, foi ela que me ensinou O passinho do cachorro mijando, passinho do cachorro mijando Jogando pro lado e pro outro, minha perna levantando O passinho do cachorro mijando, passinho do cachorro mijando Jogando pro lado, vem 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 O passinho do cachorro mijando, passinho do cachorro mijando Jogando pro lado e pro outro, minha perna levantando O passinho do cachorro mijando, passinho do cachorro mijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando Você tem pegado, está no vivo Bora meu parceiro, zé neto, gravações DJ Rio do Marley O passe do cachorro rumijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando O passe do cachorro rumijando Vai, 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 vai O passe do cachorro rumijando O passe do cachorro rumijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando O passe do cachorro rumijando O passe do cachorro rumijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando Como me fizeram, menino? O negócio aqui é forró, bebê Pegado, chão, bom de quatro Hoje tem revoada e som de palidão Eu chamei a Marinete, a Inzabetta, a Juliette Eita que mulher da peste que balançou o rabidão Vão ver bem a Juliana, a Mariana e a Fabiana Vem tudo pra minha cama Hoje na rago do chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem bagaceira e rabida no chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem bagaceira e rabida no chão Ainda vem o seu análogo com um monte de viado Feita que caba sapato Hoje ele dá o pirão O piseira é lá em casa, a mulher dançando pelada Lá pra de madrugada vai rolar o sorobão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem bagaceira e rabida no chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem bagaceira e rabida no chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem bagaceira e rabida no chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem bagaceira e rabida no chão Eu já chamei a marinete, a insabente, a julieta Eita que mulher da peste que balança o rabidão Vão bem bem a Juliana, a Mariana e a Fabiana Feito pra minha cama, hoje narra o gochão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem bagaceira e rabida no chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem bagaceira e rabida no chão Ainda bem o seu arnaldo com um monte de viado Feito aqui cabaçapado, hoje ele dá o bidão O piseiro é lá em casa, a mulher dão Sando pelaia, lá em pé de madrugada Vai rolar o sorubão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem bagaceira e rabida no chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem bagaceira e rabida no chão Vá, meu véi! Tama na bota, meu véi! Bora, meu Valdinho! O que é em Rio do Mar? Alô, meu parceiro, meu mix! Essa é tua, meu irmão! É piseiro do bom! Farra do piseiro! Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem bagaceira e rabida no chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem bagaceira e rabida no chão Eu chamei a Marinete, a Isabela e a Juliette Eita que mulher da Pet, que balança o rabidão Também veio a Juliana, a Mariana, a Fabiana Vem tudo pra minha cama, hoje nós ragu pro chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem bagaceira e rabida no chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem bagaceira e rabida no chão Aí lá veio seu Arnaldo com um monte de viado Eita que velho safado, hoje ele queima o pilão O piseiro é lá em casa, a mulherada tá pelada Dá pra andar de madrugada, vai rolar um surubão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem bagaceira e rabida no chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem bagaceira e rabida no chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem bagaceira e rabida no chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem bagaceira e rabida no chão Eu chamei a marinete e rabida Daqui mulher na peste balançando o porpozão Também veio a Juliana Fabi E vem tudo pra mim Hoje nós é do colchão Hoje tem revoada e rabida no chão Hoje tem bagaceira e rabida no chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem bagaceira e rabida no chão Ainda veio seu arnaldo Comentido ligado e rabida no chão Hoje eu liguei no pilhão O briseiro é tão de casa, mulherada tá pendado Tá parado e madrugada vai rolar um surubão Hoje tem revolada e som de palidão Hoje tem bagaceira e rabida no chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem bagaceira e rabida no chão Bora, Nenê Riz Gravando tudo ao vivo Estúdio B7 Ô, Fizé do Bom Meu parceiro Valda de Vagacia Desceu, aí